Meu Deus do céu! Você me trata como se eu fosse um cachorro só porque eu não tenho a importância que ele tem lá na fábrica? Porque eu nunca consegui ser um presidente? É isso, é? Papai, em primeiro lugar, eu nunca te tratei feito um cachorro e para de fazer chantagem emocional comigo. Em segundo lugar, eu nunca exigi que você fosse presidente de coisa alguma. Eu só tô exigindo que você me conte a verdade sobre o Leonardo Raposo. E você tá aqui há mais de duas horas me enrolando pra um lado e pro outro porque você quer sair daqui sem me falar nada. Mas Camilinha, pelo amor de Deus, eu te juro, eu não sei de nada, Camilinha, eu te juro. Papai, você sabe, eu posso jurar que você sabe. Essa carinha sua de Santinho do Pau Oco não me engana e não me enganou nunca. Camilinha, não fala assim comigo, eu sou seu pai, Camilinha. Não, 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 papai, chega. Para de fazer chantagem emocional comigo. Papai, o que você sabe, seu paradeiro desse bandido? Fala pra mim, papai, se eles estão te pressionando de alguma maneira, se eles estão te chantageando, a gente dá um jeito nisso. Agora, vencer esses dois bandidos sozinho, você não vai conseguir. Camilinha, deixa eu ir embora. Não, você não vai embora, eu te conheço muito bem. Você agora vai começar a abrir o berreiro, depois você vai se maldizer e depois você vai me contar tudo. Oh, meu Deus do céu, por que eu sou assim? Eu não presto, eu não valho nada. Quando eu te contar tudo, você vai me cuspir na cara, porque eu sou um verbe, uma ameba. Ah, me perdoa, Camilinha, por favor, me perdoa. Comprar a cobertura que nós explodimos? Mas por que ela quer fazer isso? Ora, meu amor, te garanto que não é pra me dar de presente. Ah, não enche o saco, tá bom. Ninguém sabe, raposão. O negócio é que as ordens foram explícitas. É para comprar a cobertura de qualquer maneira. Não importa o preço, temos que cobrir qualquer oferta. Mas por que ela quer fazer isso? Não sobrou nada daquilo. Sei lá. Talvez apagar algum vestígio da sabotagem. O que é, Nicodão? O que é apagar vestígio? Poxa, você fez um serviço muito melhor do que o dinamite. Não, não, senhor. Tem alguma coisa muito esquisita por trás disso, viu? E deve ter mesmo, meu amor. Porque ela não ia gastar o aqué dela no interurbano de lá pra cá à toa. Bom, a gente não tem o que discutir, viu? Se ela ligou da Itália dando essas ordens, elas devem ser cumpridas. Agora eu não sei quem é que vai fazer a oferta pro meu sogro, né? Porque se a gente vai aparecer naquela casa, a gente vai preso na hora. A gente tá providenciando tudo. Não se preocupe. Comprar aquela cobertura. Coisa mais esquisita. Não, meu senhor, infelizmente o senhor Aparicio não está. Não, não sei. Não sei se ele está interessado em vender a cobertura que esplodiu. Não, não sei. Sim, sim, é claro que eu posso verificar. Mas dica, por que o senhor não telefona outra hora e fala direttamente com o senhor Aparicio? É, sim. É claro, é uma coisa lógica. Sim, bom, não é nada, não é nada. Até logo. Mas como é que a dona Brigitte me passa uma ligação dessas, meu Deus? Dona Brigitte, venha cá imediatamente, por favor. É o cúmulo. Aconteceu alguma coisa, seu Ricardo? É claro que aconteceu, dona Brigitte. Como é que a senhora me passa uma ligação de uma pessoa que quer comprar a cobertura que esplodiu? Esse é um assunto particular do senhor Aparicio. Desculpa, seu Ricardo, foi uma distração minha. Mas que não se repita essa distração. Porque quem trata dos assuntos particulares do senhor Aparicio Varela é o senhor Aparicio Varela. Sim, senhor. Com licença. E tem toda. Adios, santo. Meu santo, vida é uma paz, essa coisa. Eu não acredito, papai. Então foi você que colocou aquele Leonardo Raposo dentro da nossa família? Sim, fui eu. Eu não presto. Eu não valho nada. Eu sou um verbo, uma neba. Tá bom, papai. Chega. Não me deixa ficar com mais raiva de você do que eu já tô. Mas, Camilinha, esse foi o maior erro que eu cometi em toda a minha vida, Camilinha. Eles estão me pressionando cada vez mais. Eu tento pular fora e não consigo, entende? Eles estão exigindo de mim cada vez mais coisas. Eu daqui a pouco vou me tornar um bandido pior do que eles. Mas eu te juro, eu não queria, Camilinha. Eu não queria. A única coisa que eu queria é ser presidente da tecelagem. Eu queria ser brilhante pra você poder se orgulhar de mim, Camilinha. Tá, papai. Chega, chega. Você quer dizer que, então, dentro daquela boate funciona uma organização criminosa? Não, não é ali. Ali é só um lugar onde as pessoas se encontram. Mas eu também não sei bem onde está esse lugar. Sim, mas todo mundo que frequenta aquele lugar tá implicado com esses bandidos de alguma maneira. Eu acho que sim, Camilinha. Mas olha, eu te juro, no começo eu só ia lá pra dançar tango.